Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, esse é um vídeo extra que eu tô trazendo pra vocês hoje Eu vou lançar mais um vídeo ainda nas próximas horas porque é o aviso final se vocês querem assinar o Combo Plus por somente R$ 9,90 Eu vou explicar pra vocês rapidamente, eu já fiz outros vídeos a respeito desse assunto Mas eu queria trazer um aviso final porque eu postei lá no meu Twitter e eu vi que muitas pessoas ainda não estão sabendo dessa promoção Então, vamos lá! Então pessoal, só deixando bem claro pra vocês, eu vou mostrar rapidamente como vocês podem fazer Mas só explicando a promoção caso vocês ainda não tenham assistido nenhum vídeo Como eu disse, eu postei lá no meu Twitter a respeito desse assunto e eu consegui identificar através de mensagens do meu inbox Que muitas pessoas não estão sabendo ainda dessa promoção que tá chegando ao fim hoje mesmo Então vocês têm mais algumas horas somente pra aproveitar essas condições pra vocês assinarem o Disney Plus, o Star Plus Pra vocês terem desconto na HBO Max, desconto na Paramount Plus e desconto no Deezer Além de vários outros benefícios por somente R$ 9,90 por mês E como você pode fazer isso? Através do Mercado Livre, você pode entrar lá e você se tornando um membro do nível 6, né? Você consegue ter direito a todos esses benefícios Então você não vai tá pagando R$ 9,90 literalmente pelo Combo Plus Você vai tá pagando R$ 9,90 pra ser um membro nível 6 E através, né? Dessa assinatura nível 6 você tem direito ao Disney Plus e o Star Plus Então na verdade o Combo Plus vai tá saindo de graça pra vocês Só que vocês vão tá pagando obviamente os R$ 9,90 Se você já tem, né? Assinatura de nível 6 por algum outro motivo Você tem como também se aproveitar, né? Dessas condições Basta você entrar lá, se você já é nível 6 Que você consegue acesso ao Disney Plus e ao Star Plus Então aqui eu só queria mostrar pra vocês que eu já assinei essa promoção, né? Inclusive no meu primeiro vídeo a respeito desse assunto Eu mostrei como fazer a assinatura, né? Ó, vocês podem olhar aqui Os melhores benefícios do Mercado Pontos Disney Plus, né? Sem custo Star Plus sem custo Como eu disse, você não tá pagando R$ 9,90 pelo Disney Plus e o Star Plus Você tá pagando R$ 9,90 pelo nível 6, né? Ó, sua assinatura do nível 6 já está ativa Aproveite Deixa eu só tirar o ventilador aqui Que tá... o ar-condicionado tá batendo na minha cara E você tem também benefícios exclusivos em frete Descontos com Mercado Pago, né? E aqui, ó, você economiza R$ 45,90 Obviamente se você tá considerando os R$ 9,90, né? Como pagamento pelo Disney Plus e Star Plus Você não estaria economizando literalmente os R$ 45,90 Porque aqui eles estão considerando 100% de desconto Né? Que na prática é verdade Mas eu sei que muitas pessoas não tão nem aí, né? Pra esse nível 6 Muitas pessoas querem somente o Combo Plus Então os R$ 9,90 Obviamente você estaria pagando pelo Combo Plus Né? Ó, Disney Plus e Star Plus E até 50% off em HBO Max Paramount Plus e Deezer Paramount Plus e Deezer Você vai estar pagando 40% E 40%, né? 40% de desconto, na verdade, né? Você vai estar pagando 60% do valor E aqui 60% do valor também E aqui, né? Benefícios exclusivos em frete Frete grátis e envios rápidos em milhares de produtos A partir de R$ 79,00 E 45% de desconto no frete de milhares de produtos De menos de R$ 79,00 Né? Ó, você ainda tem descontos com Mercado Pago Aqui R$ 10,00 de desconto por mês Pagando com código QR em lojas Então você pode pagar, inclusive, os R$ 9,90 por mês Somente economizando, né? Esses R$ 10,00 de desconto Então você economiza R$ 10,00 E paga a assinatura do nível 6 Dois saques por mês sem tarifa E mensalidade grátis no Ultrapasse Né? Ó, aqui ir para Mercado Pontos Mas eu não vou, né? Eu quero mostrar pra vocês essa opção de gerenciar assinatura E aqui eu queria corrigir uma informação que eu tinha dado pra vocês No vídeo que eu fiz anteriormente Eu entrei aqui, eu falei que não tinha como cancelar Porque na hora eu tava olhando nesse formato aqui, né? Ó, então eu realmente nem vi que tá escrito aqui, ó Você pode cancelar sua assinatura quando quiser Aqui cancelar assinatura, obviamente eu não vou clicar aqui, né? Ó, mas realmente eu não vi Eu cheguei a afirmar no vídeo, né? Que eu não tinha encontrado uma opção de cancelar Só que é verdade, mas ela existe, né? Que ela tá muito pequena aqui embaixo E eu acho que quando eu entrei, né? Tava aparecendo aquele negócio pra autorizar cookies Alguma coisa assim Então tinha uma barra na frente Eu acabei não vendo essa opção Então agora eu fiz log off, né? Eu fiz log off do meu usuário Pra mostrar pra vocês, né? Ó, se vocês entrarem Vai tá aqui Mercado Livre Né? Vocês estão na tela inicial Aqui, né? Com várias ofertas Né? Ó, eles já tiraram até da tela inicial Essa promoção Porque já tá acabando, né? Então provavelmente eles tiraram aqui da tela inicial Mas se você entrar aqui, ó Disney Plus, Star Plus Assine o nível 6 por R$9,90 Né? Ó, deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa Ó, assine o nível 6 Né? Ó, conte com os melhores benefícios no mercado pago Mais ou menos a mesma coisa que eu já mostrei Aqui eles mostram, né? De novo Benefícios do mercado pontos Ver todos os benefícios Então, como vocês podem ver, né? Eles ainda estão insistindo bastante nessa promoção Mesmo que eles tenham tirado aqui, né? O banner rotativo Mas se você apertar Você vai pra aquela promoção, ó Eu tô fazendo o vídeo agora São 5h40 Né? Cerca de 6h da tarde E vocês têm 6h19min Então até eu postar esse vídeo Provavelmente vão ser umas 7h30, né? 8h da noite Então vocês vão ter cerca de 4h Pra assinar Então é tempo suficiente, né? Pra vocês verem o vídeo E aí se vocês ainda não têm Disney Plus, Star Plus Se vocês têm interesse em assinar o HBO Max Por um ano Com 50% de desconto Ou Paramount Plus com 40% de desconto Né? Ou até o Deezer, né? Com 40% de desconto Com certeza Vale muito a pena Né? Ó, aqui desconto por um ano E vale a pena lembrar Que esse é um plano anual Então você vai fazer o plano Você vai ter 12 parcelas pra pagar Você pode desistir Pode não desistir Mas no ano que vem, né? Provavelmente depois de 12 meses Eles vão atualizar o preço E pode ser que você volte a pagar, né? Aqui o preço de antes R$49,90, né? E você vai pagar somente R$9,90 Pode ser que eles retornem pros R$49,90 Ou pode ser que eles prorroguem Se eles verem ali, né? Que tem muitos benefícios pra ele Manter todo esse público Pode ser que eles estendam essa promoção Por mais tempo Mas, obviamente, muitas pessoas Já me perguntaram A respeito disso, né? Eu fiz um vídeo De perguntas e respostas Somente sobre essa temática Porque muitas pessoas Me agradeceram pelo vídeo Muitas pessoas mesmo Acho que mais de 200 pessoas Aí a essa altura Já me agradeceram Por essa recomendação Porque muitas pessoas Reclamavam do preço do Disney Plus Do Star Plus E agora estão muito satisfeitas Porque os dois serviços São, de fato, muito bons, né? Obviamente o Disney Plus É criticado pela falta de conteúdo A mesma coisa acontece com o Star Plus Mesmo que o Star Plus Foque mais no conteúdo esportivo Que aí não dá pra reclamar Nem um pouco Hoje mesmo no trabalho Eu tava trabalhando Eu deixei aberto o jogo Né? De quem que foi mesmo? Do Medvedev Eu deixei o jogo, né? Que o Medvedev perdeu lá em Miami Né? Um jogo de tênis Eu deixei passando Fiquei ouvindo Quando eu via que tinha algum momento Mais tenso Eu colocava pra assistir Então eles tem conteúdo esportivo Pra você assistir o dia inteiro Se você quiser Então é um excelente serviço Ainda mais se você considerar Que você pode estar pagando Somente R$9,90 Pelos dois Então esse vídeo É basicamente um vídeo extra Pra vocês Como eu disse Se vocês querem saber mais detalhes Se vocês querem aproveitar Essa promoção Eu vou colocar o link Dos outros vídeos Que eu fiz aqui do lado Porque assim dá tempo De vocês assinarem Eu não vou explicar novamente Porque no primeiro vídeo Eu inclusive assinei Né? Eu mostrei pra vocês Como eu fiz a assinatura Então se vocês quiserem Os links estão aqui do lado E eu só queria trazer Esse vídeo também Porque eu vejo Como eu falei Muitas reclamações A respeito do preço Do Disney Plus Então se você é uma das pessoas Que reclama do preço Essa é a sua oportunidade Você ainda tem algumas horas Pra aproveitar um valor Muito menor Tanto pelo Disney Plus Quanto pelo Star Plus E até mesmo pela HBO Max É que eu não vejo pessoas Reclamando Do custo-benefício Da HBO Max Mas no próximo ano As pessoas não vão ter o direito De reclamar Do preço do Disney Plus E do Star Plus Porque o combo Tá numa promoção muito boa Você paga somente R$9,90 Tem uma porrada de benefícios Pode inclusive recuperar Os R$9,90 Através dessas formas Que eu mostrei pra vocês E se vocês já tem O Mercado Livre Nível 6 Se vocês pagam boletos Se vocês compram coisas Muitas pessoas Têm esse benefício Então se você É uma dessas pessoas Você tem direito também Tô trazendo essa informação Pra vocês A respeito do Disney Plus E do Star Plus Então aproveitem Vocês tem somente Algumas horas Pra fazer essa assinatura E vão por mim Como eu disse Muitas pessoas Já me agradeceram Vocês podem dar uma pesquisada Nos vídeos que eu já fiz Podem correr lá nos comentários Vocês vão ver Inclusive de outros vídeos Até hoje Muitas pessoas estão vindo Me agradecer por essa dica Porque não estavam sabendo Realmente Eles não divulgaram muito Essa promoção E como eu percebi Que muitas pessoas Ainda não estavam sabendo Eu decidi trazer Mais um vídeo Abordando esse assunto Mas como eu disse É um vídeo extra Eu vou trazer Mais um vídeo Pra vocês Provavelmente Lá pelas 10 e meia 11 horas da noite Porque eu também Não quero postar Dois vídeos Muito próximos Um do outro Mas de qualquer forma Eu gostaria de saber De vocês Vocês já assinaram Esse plano Vocês querem ter O Disney Plus E o Star Plus Por um período de 12 meses Vocês gostam Do conteúdo esportivo Ou vocês Não querem saber Vocês acham que 9,90 É um preço caro Pelos dois serviços Eu vi algumas pessoas Comentando isso Alguns haters Da Disney Falando que nem de graça O Disney Plus Vale a pena Aí eu já acho Que é uma opinião Extremamente radical E que acaba Não agregando nada Nessa conversa Eu acho que as pessoas Podem até argumentar Que não é um custo-benefício Tão bom Mas falar que nem de graça Aí também já beira o absurdo Então como sempre Eu gostaria de saber de vocês Vocês já assinaram Não assinaram Digam aqui nos comentários Curtam o vídeo E se inscrevam no canal Valeu E nos vemos em breve E aí E aí E aí E aí E aí E aí